Calma aí, calma aí, calma aí Vou voltar, hein, pra começar agora Tô chegando, filmando Esperando o pior acontecer Time sempre cometendo algum ato que houve relato de crime Calma de droga no carro do bro Maconha fumam antes do show Marola, ué no Cadu Estopla Na favela sempre rolando bola Meus amigos sempre enchendo bolso Falaram que também carimbou com a chance Tentarem vão, bro Nem vem cola aqui Nem cola Nem cola Nem vem cola aqui Nem cola Nem cola aqui Escapou por pouco otário Eu não te vi Só quero que me pague Se não vou ter que bater em ti Isso aqui corre pros homens Muita hilara sai da home, eu sai daqui Meu plano é impale Tem outro que não fale, eu garanti Um troço do telefone Olha a hora no meu roll Muita grana tá nas pône Que dá mais money Faço letra, faço money Tô no plug, eu tô no game Atiro minha dó Vejam que tá na mirada Avebloque eu tenho blá Nem ligo pra nada Adamanso eu tenho na Bebeira chega a pesar Cada pé da cara foi tenso Bitch hoje tá de interesse De olho no pack da guia e vento Só tava aqui desde o começo Cê tá pensando que eu me invente Essa vivência que tive de berço Hoje eles querem saber o meu nome Mas não sabem da vivência É um texto Sou fora da lei Ninguém te avisou Com o motivo de eu tá fazendo show E os policia nunca nos encontrou Não me segue piguita fora da zoo Querem droga mano do meu bolso novo Tô no mole dentro da minha headhaw Tô no plano mano amadir bro Num forte Minta forte não aguenta Me tiro de copo no outro Eu faço Olha mano Nem venta desvio Eu te mato num parque Cê manda foca esperando o pior acontecer Time sempre cometendo algum ato Que houve relato de crime Nem vem cola aqui Vem cola Nem vem cola aqui Vem cola Nem vem cola aqui Vem cola Nem cola Nem vem cola aqui Ego Vem cola Mava Tem a toche Cê tá pensando que eu me venjo É só viver o seguinte tipo de vez Legenda por Sônia Ruberti